Agora a gente fala de sustentabilidade porque a nossa região é rica em biodiversidade, todo mundo já sabe disso, mas o que você talvez não saiba é que toda essa riqueza pode e deve ser explorada de forma sustentável. Por isso é que os pesquisadores do espaço Inovação do Parque de Ciência e Tecnologia fazem aqui. Vamos acompanhar na reportagem. Você sabia que a região amazônica possui frutas e plantas que viram insumos para vários produtos da indústria dos alimentos, cosméticos e farmácia? É isso mesmo e esse processo é feito no Laboratório de Tecnologia Supercrítica, Labtex, que faz parte do Espaço Inovação do Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá. A gente verticaliza todas as plantas e frutos aqui da região amazônica. usando essa tecnologia, que é uma tecnologia verde. Tudo que a gente faz aqui foi financiado pelo governo do estado, onde a gente desenvolve projetos de pesquisa. Aqui no Labtex, as polpas das frutas, como açaí, cupuaçu e castanha do Pará, além das folhas das plantas, como jambu e chicória, são transformadas e viram farinhas, extratos vegetais e óleos para serem usados no mercado. A gente investiga qual é o potencial, principalmente das plantas medicinais, a partir da cultura do povo aqui do Pará. E a partir daí a gente desenvolve produtos, faz testes farmacológicos, testes de anti-inflamatório, anti-câncer e outros testes antioxidantes, para saber se esse extrato ou a farinha desengordurada, rica em proteína, se tem alguma ação realmente funcional. O açaí é uma das frutas da Amazônia mais conhecidas pelos brasileiros, sendo consumido principalmente como alimento. Por meio da tecnologia, ele é transformado em insumo para ser aproveitado em outros produtos. A Caroline é uma das pesquisadoras e trabalha com o buruti, que é uma das frutas mais usadas na fabricação de cosméticos. Esse óleo que a gente consegue obter aqui, ele pode ser aplicado tanto na indústria de alimentos, mas também para biocosméticos, para a indústria de farmacologia, devido a essa ausência de solventes agressivos.